Fala pessoal, mais um vídeo do canal Família Manezes Galera, gente, vim aqui no Mercantil E o que é que acontece? A Mirê é louca por milkshake, gente Ela ama milkshake, principalmente de ovo maltinho E aí eu disse pra ela Que eu ia levar pra ela, gente Então ela não sabe o que eu vou levar Entendeu? Então eu disse pra ela, ó, espera que já já Eu chego em casa, tô levando uma coisinha pra ti Então bora ver a reação dela Mas antes, curte e deixa muito like Gratidão a todos os inscritos Galera, continue seguindo o nosso canal E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não ficar fora de nada E também seguir a gente no nosso Instagram Que é Família Manezes Oficial Então bora pra mais um vídeo voltinho Ela já tá ali fazendo, a moça Eu tô só esperando ali, ó Tá fazendo aqui E eu tô aqui, bem próximo Da onde eu moro, aqui na pista Vim aqui comprar umas coisinhas E tá aqui, tô fazendo milkshake Da Mirê, galera, e já eu mostro Vou mostrar a reação dela Então vem com a gente Eu sou curiosa Eu acabei de chegar em casa E olha aqui, gente, ó Ela tá aqui só esperando E olha, deixa eu pegar aqui Olha aqui Olha o que eu trouxe pra ti Ó O milkshake, gente Milkshake favorito dela Deixa eu pegar aqui, olha Milkshake de ovo Maltini Vamos pra ali, vamos pra ali Vamos pra ali também Trouxe uma coisa Que a Alice gosta Gente, tá aqui A Alice ama Cheetos Então eu trouxe Cheetos pra ela E olha a Miri Eita, Miri Tava esperando, não dava Gente, eu vim rápido Porque ia descongelar Vai, Miri, bota Eu trouxe o predileto dela, gente Ovo Maltini Olha quem tá aqui Esmoou Esmoou Eita, esmoou Olha, gente, como eu gosto de brincar E aí Tá aprovado Tá aprovado Esmoou Esmoou Anda Vem Anda, esmoou Gente, é uma bênção aí Gente, trouxe esse milkshake pra Miri Pensei que ia descongelar, gente Mas deu tempo Porque é bem próximo ali da pista E assim É bem próximo aqui de casa, né, Miri? E aí, Miri, tá gostoso? Ovo Maltini, querida Olha, Miri Quem que quer milkshake também, Miri? Não pode, esmoou Gente, olha o estado da piscina Tá todo cheio de folha Miri, vai tirar essas folhas, né, Miri? Depois Hum, não sabe muito bom Tá gostoso? Eita E aqui eu trouxe os cheetos da Alice Que a Alice ama também Ah, deixa eu provar Deixa eu provar, Vida Deixa eu provar o milkshake Hum Top 10 Viu, galera? Top 10 mesmo Galera, já já vai estrear shorts novo no canal Gente Já já vai estrear shorts novo no canal Então, aguarde Esmo tá aqui Sabem se brincando com o brinquedinho dele, né, Esmo? O brinquedinho dele, gente Olha aqui, ó Formato de osso E é isso, galera Ótima tarde a todos do canal, gente Resolvi fazer esse mimo pra Miri, né? Esse mimei, né? Miri, Vadi E tá isso Continua deixando muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não ficar fora de nada, galera Amor 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 A surpresa Hum Olha o Esmo, querendo, gente Olha Eu não aguento Não pode, Esmo Eu tava aí tua ração Então é isso, galera Fica com Deus Até o próximo vídeo Ótimo sábado a todos, galera Super beijo Até o próximo vídeo Bye Bye